Fecha tudo, rapaz! É, rapaz! O que é isso, rapaz? O que é isso? Tem um rádio agora! Tem um louco solto aqui no nosso bairro! Tem um louco? É, na maré que nós estamos, é bem capaz dele vir bater na nossa porra! Peraí, já vai! Faz alguma coisa! Vai na cozinha! Pega alguma coisa pra bater nele! Não, não! Na cozinha, rapaz! Sai logo! Já vai! Minutinho só que eu tô procurando a sala! Aqui, rapaz! Aqui, aqui, aqui! Olha, olha, olha! Vai pra cá! Eu tô por baixo e você por cima! Tá! É o Hulk! É o Hulk! É o Hulk! Ou é o Hulk ou o garreado? Vem! Ah! Ô, Cadê! Chama a mamãe! Chama a quem? Chama a mamãe! Sua mãe não tá aqui, rapaz! Então manda a toa! Não! Vem a mãe aqui! Papai! Quem? Meu papai! Não! Eu não! Fala aqui! Olha! Não pode contrariar o doido! Olha! Papai! Rapazinho! Que lindo! Ih! Ih! Tá bemzinho! Ai! Um barco de onça, miserável! A intenção, rapaziada, do planeta diário! Olha um trapo cheio pra sumar, não fez o gadete! Mamãe! 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 Me dá uma vassoura aí. Me dá um pau. Oh, para. Oh, para. 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 Fala assim. Filhinho, para. Filhinho. Filhinho. Para. Amor. É isso, é isso. Ai, filhinho. Filhinho. Mamãe tá, dá, dá. Filhinho. Não, mamãe tá, dá, dá. Filhinho. Aê. Vou o filhinho palitar o dente, tá? Filhinho palitar o dente. Não contraria. O que é que o filhinho quer? Se contrariar é pior. Não quer brincar, mãe. Mãe, corre. Ah, ele tá com a palha. Pega a vida. 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 Não para. Não para. E agora? Eu te peguei. E agora? E agora? Seja o que Deus quiser. Agora a senhora corre atrás de mim. Segura. Lhe quero. Agora a mamãe vai. Ó, mamãe. Não. Mamãe vai. Ó. Plop. Polof. Agora eu vou pegar ele. Agora eu vou te pegar. Ei. Mamãe, pensa que eu sou bobo. Não. Filhinho. Adora. Mas esse bicho não é doido, não. Ele é muito certo. Filhinho pegou o que? Ah, foi filhinho pegou mamãe. Ele pegou mamãe. Filhinho pegou, né? Quem aqui filhinho quer da mamãe? Mãe. Tá bonitinho. Tá bonitinho, né? Mãe. É. Filhinho queria trocar de roupa. Queria uma roupa bem bonita. Roupa bonita. Mãe. 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 Porque eu tenho porra. Mãe, tá quieta. Aqui, mamãe. Mãe. Bem bonita a roupa, mãe. Manda as meninas olharem pra lá. Olha. Olha pra lá que eu vou tirar com a roupa aqui pra lá. Tem que... Não, mãe. Hã? Não é sua, não. Roupa dele. Dele. Dele, bonita. Não. A roupa. Não pode contrariar um doido. Não, não. A minha não. Não pode, não pode. Eu só tô com essa. Não pode contrariar. Ainda não paguei essa. Aqui, essa aqui. Aqui, lá. Cadê a camisa, mãe? A camisa. A camisa bonita. Como é que vai ter aqui, filho? Essas tripas. Tem que enfiar aqui o braço desse dorado. Aqui. Abre tudo. Banda o braço aqui. Isso. Isso. É louco. É louco. Barulho aí fora. Barulho aí fora? Ele escuta tudo. Doido, né? Doido, não. O louco. O louco aqui. O louco? Nem que o senhor me corte o pescoço, eu digo quem é o louco. Oi, bicho. Bem-vindo. �ê, vem. O maluco. 's why. Caço o meruco! . Juso para o bye. Tu é muito do malandro, hein, doido? Mãe, senta bem. Eu agora quero. O que é que tu quer, filhinho? Eu quero mamar. Ih, caramba. Ih, caramba. Mãe, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu vou mamar, eu vou mamar. Dado.